E aquele dia, eu namoro o Ed, e sim, certamente já vê muito no seu live, que é da sua live do cantor, na verdade, ah não, porque hoje eu ia te chamar a atenção e eu falar, não gosto que me chama de amor, mas só que você é mulher, então tá tranquilo, eu não gosto que homem fala, é, eu acho que, deixa eu te seguir aqui, você fala live aqui, é, pode ser por conta do cantor, verdade, ele canta, e ele vem muito aqui. Seu trenzinho era gay também ontem, cara, eu acho que, ou era mulher, eu acho que era mulher, não tem cabimento. Gente, homem, não fica perdendo tempo não, com esses assuntos, não. É isso que eu tô falando, Rafa, sabe por quê, olha, você viu o tumulto, né, o homem, é, igual eu tava xingando mesmo ela, porque ela tava me humilhando, eu tava me humilhando ela também. Eu acho que o homem não fica falando de sobrancelha, não fica falando de roupa, não fica falando de cabelo, ela foi muito certeira no físico, sabe, tipo assim, ah, eu vou falar da sobrancelha dela, ah, eu vou falar do cabelo dela, ah, eu vou falar da roupa. O homem vai ficar falando essas coisas? Eu acho que é homem, né. Aquele trem era chato, mas, gente, tava muito chato e eu não expulsava. Eu sacava dela, expulsa, expulsa, expulsa lá. Eu falei, não, gente, deixa ela ir, ela vai, ela vai embora uma hora, porque uma hora ela vai ficar sem graça, né, e eu não tô falando essa. Tava divertido, é, tava divertido mesmo, porque ela tava falando um monte de coisa, me chamando de chifruda, me chamou de, ah, essa sobrancelha é ridícula, é, essa roupa sua brega, você fala tudo errado, sua da roça, burra, que não sei o que lá. Mulher geralmente fala da família, não dá, não dá aparência, porque ela sabe que você pode devolver. Ah, não sei, gente, eu, eu senti que tava mais pra mulher. De horroroso. Eu tava, eu estava também. Graças a, mas graças a Deus que ela sumiu, meu filha, ela não voltou aqui hoje, tomara que suma e não volta nunca mais. Obrigada, Zacto. Ai, gente, cinco minutos eu tô indo dormir, mas é alguém que te conhece daqui, isso é quase certo, só, isso foi, mesmo, eu já dava pra ser psicóloga, gente, essa mulher, ele não me conhece, não, vocês acreditam que ele me conhece, isso aí é a história pra dormir, gente, que eles falam, ah, eu te conheço, que não sei o que tá, o que que ele falou demais, não falou nada, eu não estudei, não sei, e aí, cadê a prova? Ai, eu também, que demora, o que eu achei que era sua demora? Gente, obrigada, Zé. Cara, não, não tinha cabimento, se ele faz um trem desse, ele é muito criança. Se ele faz uma coisa dessa. E aí, Jay, obrigada, porque... Eu acho que não, acho que não. Ele sabe que eu tô aqui. Por isso que eu acho que ele não ia fazer uma coisa dessa. Até porque eu voltei pro bingo, por conta disso, porque ele não quis largar a amizade dele. Aí eu falei, ah, vou voltar pro bingo, já que ele não quis largar a amizade, eu vou largar o bingo. Tem que ser recíproco, né, já que ele não foi recíproco, por que que eu vou ser recíproco? Tudo bem que eu posso ter sido infantil na minha atitude, mas eu achei certo fazer. Aí eu fui e falei pra ele, tá vendo que eu não tô comigo, não tô fazendo nada de errado. Todo mundo sabe como eu moro e tal, tá tudo bom. Cara, mas pelo que eu conheço ele, eu conheço ele seis anos, nós namoramos seis anos. Na verdade, eu conheço ele desde pequena, né, porque a gente foi amigo de infância. Então, eu, pelo que eu conheço ele, nesses seis anos, eu não acho que ele ia fazer uma coisa dessa, não. Ele não ia dar a indole dele, sabe fazer isso. Por isso que eu acho que não é ele. Também acho que não. Depois que você conta, eu também acho. É, sabe por quê? Porque você conhece, a não ser que ele, nesses seis anos, ele usou uma máscara, né. Porque, sei lá, né, pra ter enganado desse jeito. Mas eu, pelo que eu conheço, ele não é disso. Não é dele, sabe, ele é muito sério, ele é muito maduro nas coisas, sabe. Isso aí é coisa de criança fazer isso, entrar com fake. Eu já tô indo também, já deu meu horário, ó. Mas teve uma hora que você ficou com raiva. Lógico, ué, a mulher tava me humilhando, a gente ficou com raiva mesmo, hein. A gente não tem diferença na minha idade. A mulher ficou falando um tanto de rasneira, falando do meu sobrancelho, falando do meu roupa, falando do que eu sou burra, que eu não sei o que vai estar nesse aqui. A gente fica com raiva mesmo, hein. Ei, isso pode ser uma pessoa que eu conheço. Isso é verdade, pode ser, mas... Ei... Quem quer fazer isso? E eu acho que... 30